Bem, bom dia, tarde e noite, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida, sou o Yo-Kai. O dia agora é mais um NM, narrativa musical, e a música da vez, na verdade, da verdade, meio que... Eu não fiz a narrativa musical porque isso é um vídeo muito antigo do meu canal. É um vídeo de 2020, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada backstage aqui. E é um vídeo por tabela, meio que acidentalmente, né, que eu não sei o porquê eu coloquei um título nele. Esse título funcionou de maneira muito boa nas pesquisas no YouTube, por algum motivo que eu também não sei o motivo especificamente. Em meu canal ele tem poucos inscritos e tal, e pouco engajamento, mas esse vídeo especificamente ele conseguiu mais de 130 mil visualizações. Mas principalmente do Japão, né, no Japão, Coreia, Estados Unidos, mas poucos do Brasil, né. E é o meu vídeo que não faz o mínimo sentido. O segundo colocado tem duas mil, também é um, sem querer, um clickbait, né. Porque eu coloquei ali uma brincadeira, não é brincadeira, tava levando a série e tal, tentando fazer um tutorial de escrita de poesia, né. Tentar assim, dando um de escritor, né, dando um de escritor e tal, né. Não que eu seja grande coisa nisso, mas eu fiz um tutorialzinho básico, né, e tal. Então, os dois vídeos que eu tenho mais view é um que eu fiz esporadicamente pra tentar expressar um pouco de literatura, né, de poesia. E esse do On Your Mark Clipe ou Curta do Ghibli, do Miyazaki, dirigido pelo Miyazaki, né. E pelo que eu sei aqui das métricas do canal, esse negócio caía muito fácil na pesquisa, todo mundo pesquisava. E uma coisa muito interessante é que pesquisou muito o Miyazaki, né, ou o Ghibli, né. E aí acaba que, bom, tive bastante engajamento nesse vídeo e acabou ficando até estranho, assim, meio torto. Teve uma época que só tinha isso aí, tipo, ele explodia de view, o resto... Mas é view sem engajamento, na verdade, é engajamento no estilo de clique, né, da clickbait. Porque na prática não garante mais nada no seu clique, né. E esse vídeo que eu fiz tem 14 minutos, eu falo um pouco do clipe, do anime, né, da animação em si, né, da animação do Miyazaki. Que é o Curta, né, que eu tô em questão. E esse, eu acho esse Curta fenomenal, eu fiz ele em julho de 2020, né. Agora, quatro anos depois, em agosto de 2024, né. Um pouco mais de quatro anos, retorno a esse clipe. Na verdade, não ao clipe, mas sim à música. Como narrativa musical, né. Então aqui, partindo aqui pra cortar isso que já não importa mais. Gravo a tela pra vocês e bora lá, bora lá. Então, a música da vez é um Your Mark, novamente, do Change and Asuka. Que é uma dupla, né, de artistas japoneses. Essa música é de 1995, é antiguíssima. É antiguíssima. E eu usei ela em aula, né. Eu tava fazendo umas aulas ali de artes e mídias digitais. E eu peguei esse clipe pra apresentar como é interessante ver a sonoplastia e a animação como carne e osso. Como alma e corpo, né. É uma coisa que é inseparável uma da outra quando você tá falando da animação do Miyazaki. Aqui tem o clipe original dela que eu vou deixar na descrição, junto com a animação do Miyazaki também. Só que, se eu não me engano, a animação do Miyazaki não tem no YouTube. Mas tem em outros locais. Eu deixo ali o link bonitinho. É um... AMV barra clipe barra filme barra sei lá o quê. Assim, é tudo junto, né. Fantástico. É uma das obras mais incríveis que eu já vi na minha vida. E ainda sou apaixonado por esse AMV ou clipe ou, enfim, filme. Eu amo de coração. Tá. E eu agora me debruçar sobre a letra. Que, sendo bem sincero, eu não tinha lido. Eu nunca li a letra da música. É, eu fui ler recentemente, né. Tipo ontem, né. Aí eu falei, agora eu vou fazer um NM sobre essa obra que eu amo. Mesmo que eu não seja fã da banda. A banda em si, eu não sou fã, né. Mas... Eu adoro. É a sonoridade da música, né. Como um todo. Daqui a pouco eu falo da música. Eu vou ouvir ela e comentá-la um pouco. Da sonoridade, tá. De maneira leiga, obviamente. Porque eu sou leigo. Mas... A parte mais introdutora aqui. A parte mais importante. Talvez seja... Porque narrativa musical é uma coisa de texto também. Como era... Como é ainda, né. O AF, os AF, os Afonismos Filosóficos é texto. Então narrativa musical também acaba sendo letra. Mas de maneira mais espontânea e superficial. Entendendo a narrativa como um todo, né. A história contada pelas letras de música. Vou ver um pouco uma coisa aqui. Não tá muito longo o vídeo ainda. Então, vambora. É... Tem uma tradução aqui pra português de On. Your mark é na sua marca. Do seu ponto de partida, né. Por assim dizer. Da sua perspectiva. Pode ser assim também, né. E eu vou ler a letra e depois a gente comenta mais ou menos a história da letra. A letra é assim. E então, nós dois, com nossos sorrisos habituais. Limpamos a poeira coberta em nossas roupas. A moeda, deixando esta mão. Sem um som, irá cair e nunca mais voltará. Você e eu, lado a lado. Correndo em nossas bicicletas após o entardecer. Na sua marca. Toda vez. Aqui tá errado. Toda vez, né. Toda vez. E aí começávamos a correr, né. De bicicleta. Era o tempo frio que nos cercava. Na sua marca. Nós nunca paramos. Olhamos para nossos sonhos. Nos sentimos capazes de alcançá-los. E, então, nós dois, no pequeno espaço vazio entre nossos corações. Nos afastamos um do outro. As críticas que chove em nós. A relação tá estranha pra cacete. Só parou com o mutuo. Continuando. Não há resposta clara. E ainda isso parece ser a resposta. É como alguém lendo as horas a partir de um relógio sem ponteiros. Você e eu, nós somos muito jovens. Para admitir que alguém desse mundo. Para admitir que alguém nesse mundo pode ser assim. Na sua marca. Toda vez. E aí começávamos a correr. Pelo tempo frio que nos cercava. Na sua marca. Nós não perdemos os nossos espíritos. Em busca do coração. Dos nossos sonhos. Nós chamamos um ao outro. Um ao outro. E, então, nós dois. Na sua marca. Toda vez. E aí começávamos a correr. Pelo tempo frio que nos cercava. Na sua marca. Nós nunca paramos. Olhamos para nossos sonhos. Não nos sentimos capazes de alcançá-los. Na sua marca. Toda vez. E aí começávamos a correr. Pelo tempo frio que nos cercava. Na sua marca. Nós não perdemos os nossos espíritos. Em busca do coração. Dos nossos sonhos. Nós chamamos um ao outro. Ó. E então. Nós dois. Né. É. A letra estranha. Tá. Eu acho uma letra muito difícil. A tradução dela tá. Horrível. Aqui fala um pouco da. Metáfora. Vamos ver a metáfora agora. Só para. Pairo de consciência. Tá. A letra original aqui. Não tem tradução em inglês. A tradução em português tá. Risílima. Insofrível. Mas então. A música de reflexão poética. Incessante. Para os sonhos. Residência. Diversidades. A jornada. De dois amores. As paixão. Aí. Para enfrentar os desafios da vida. Ah. E aí tem as interpretações. Sobre a própria letra. Ah. Entre outras coisas. Mas eu quero ler por minha própria leitura. Vamos lá. A minha leitura. Minha interpretação. Minha perspectiva. Tá interessante ver aqui que tem. Obviamente. Uma música de amor. Uma música de conexão. De afeto. No sentido de jornada. É uma jornada. Onde compartilha-se o destino. Ou compartilha-se o percurso. Ou você tá ao lado. Ou você tem um objetivo comum. E aí é o ponto. Se você tá ao lado. Você vai de algum modo. Ter um objetivo comum. Porque está ao lado. Se você tem um objetivo comum. Não necessariamente você está ao lado. Mas nesse caso está. Nesse caso está. Então é as duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas apenas. Vocês podem. Né. Então ó. Então nós dois. Com nossos sorrisos habituais. Se conhecem. Já tem ali uma intimidade. Já tem ali um afeto. Já tem ali uma cumplicidade. Limpamos a poeira coberta nessas roupas. Ou seja. De algum modo nos limpamos. Seja eu limpando você. Você me limpando. Ou estamos limpando um. Eu limpando a mim mesmo. Você limpando a você mesmo. Sem necessariamente trocar. É. Favores. Mas estamos. Fazendo o que? Estamos vivendo. E ao mesmo tempo. Construindo. Uma estabilidade juntos. Limpar. Que é a metáfora de que. Estamos melhorando. Estamos nos. Tornando. Pessoas. Cúmplices. E também ao mesmo tempo. Como pode dizer. É. Evoluindo. Né. Estamos evoluindo junto. Estamos desenvolvendo. Juntos. Nos desenvolvendo junto. Né. E aí o ponto. É interessante. A moeda. Deixando esta mão. Ou seja. Aquilo que se tem. É. Inevitavelmente. É. Inevitavelmente. No sentido de. Não é. Aquilo que se tem. E é gasto. Não. Oferece retorno. Então. A causalidade. Ela é. Diretiva. Sem um som. Irá cair. E nunca mais. Voltará. Ou seja. Inevitável. A moeda. O afeto. A conexão. Aqui. Representada. Pela. Pelo simbolismo. De valor. Moeda como valor. O valor. Deixa. Não está mal. Ou seja. Eu. Não tenho mais controle. Sobre o meu coração. Para assim dizer. Meus sentimentos. E sem um som. Ou seja. Silenciosamente. E é muito romântico. Tá. Irá cair. Ou seja. Irá de algum modo. Encontrar. O seu destino. Encontrar. A sua moradia. Vai. Acolhê-la. E ela ficará na moradia. É como. Oferecer o coração. Para o outro. Oferecer. O amor. Para o outro. E o outro. Vai cuidar do seu amor. Né. E essa é a lógica. Que eu entendo aqui. Tá. Você e eu. Lado a lado. Olha aqui. Sempre lado a lado. Correndo em nossas bicicletas. Após entardecer. Aqui é a cena romântica. De. Entardecer aqui. No caso. Crepúsculo. Mas não. Crepúsculo negativo. É um crepúsculo de. Estamos juntos. Sabe. No final do dia. Não importa o que aconteça durante o dia. Não importa o que aconteça durante toda a jornada. No fim. Estamos juntos. E estamos juntos o tempo inteiro. É esse o nicho. O nicho não é. Esse é o foco. Essa é a circunstância. Estamos juntos o tempo inteiro. E aí o ponto. Na sua marca. Da sua perspectiva. Ou seja. Da. Do seu ponto de vista. Ou mesmo. Começamos juntos. Por assim dizer. Toda vez. Estamos em sincronia. E aí. Começamos a correr. Como se fosse uma pequena competição. Entre parceiros românticos. Na bicicleta. Correndo no entardecer. Naqueles típicos cenários japoneses. Onde tem um rio. E ao lado do rio. Tem assim. Uma estrada. Uma estrada de pedestres. De bicicleta também. Onde você percorre. A margem do rio. Naquela estrada. Com a bicicleta. No entardecer. Aquela cena bonita de animação. E de filmes e séries também. Que no Japão. É muito comum isso. Em alguns rios deles né. Que é uma cena clássica né. E. Então. Aqui está uma pequena brincadeira. E ao mesmo tempo. É uma brincadeira de afeto né. Estamos lado a lado. Competindo um com o outro. Talvez cuidando um do outro também né. E aqui fala. O tempo frio nos cercava. Ou seja. A vida é difícil. A sociedade é difícil. A existência é difícil. Mas. Mesmo assim. Estamos juntos. Sabe. É amor. É afeto. É família. É companheirismo. Isso aqui é. Lindo. Lindo. Lindo mesmo tá. Então. Você ali. De algum modo. Tendo um tempo reservado. Para o parceiro. De algum modo. Constantemente ao lado. Né. Cuidando do parceiro. Parceiro. Cuidando de você. Ambos limpando a poeira da roupa. Um do outro. Ou talvez mesmo. Estando. Estando. Pela presença. É. Elevados. A uma potência maior de vida. Uma potência maior de felicidade. Né. Só pela presença. No caso. E aí ó. Na sua marca. Nós nunca paramos. Ou seja. Continuamos. De algum modo. Dançando. Competindo. Vivenciando juntos a vida. Né. Olhamos para nossos sonhos. Nos sentimos capazes de alcançá-los. Olha. Um fortalecendo o outro. Um ao lado do outro. Os sonhos são nossos. Não são. O meu. O seu. É nosso. É coletivo. Então estamos como casal. É romântico mesmo. Tá. Ou. Eu tô pensando aqui em casal afetivo. Mas. Casal. E nos sentimos capazes de alcançá-los. Porque estamos juntos. Isso é muito bonito. É. Continua. E então nós dois. No pequeno espaço vazio entre nossos corações. Assim. Logicamente são duas pessoas. Né. E. O espaço vazio. Ou seja. Um pequeno. Não é preenchido 100%. Ou seja. Não somos plenos. No nosso relacionamento. Mas. Existe briga. Talvez. Existe DR. Discussão de relação. Por assim dizer. Então. Temos sim problemas. Não é perfeito. Nos afastamos um do outro. As críticas que chovem em nós. Ou seja. Tem um mundo. E o mundo. Não nos. Não nos acolhe. Então o nosso amor. O nosso amor. De algum modo. Está afetado. Está ameaçado. Ameaçado pelo que. Por nós mesmos. Fraquejando. Junto a essa. Essa. Outra complexidade. Que está além da relação. Né. Esse espaço vazio. Também. É quando machucamos um ao outro Sofremos Por não conseguirmos amar perfeitamente Um ao outro, então é a humanidade Falhamos como casal, mas Tentamos, continuamos tentando Mesmo na Jornada inteira da vida Que é complexa Mas aí tem afastamento, tem conflito Nos afastamos um do outro, as críticas que chovem Que nos abalam, que despenca sobre a gente Uma torrencia de críticas Críticas no sentido de problemas Ou de fato Interferência externa E aí não há resposta clara, ou seja É difícil de lidar com tudo isso E ainda Isso parece ser a resposta, ou seja Não há resposta clara Estamos no mundo, o mundo nos afeta, não tem Um mundo perfeito, lidamos com isso Não tem resposta certa, e essa não resposta certa Esse não desfecho Esse sofrimento agridoce É a resposta A resposta é a jornada É o sofrimento, é aceitar Que não tem perfeição E aí essa parte aqui Eu acho sensacional E eu vivencio ela constantemente É como alguém lendo as horas A partir de um relógio sem ponteiros Que ler as horas a partir de um relógio sem ponteiros Essa frase magnífica É você não ter o referencial É você estar à deriva Mas é uma deriva Que você vai de algum modo Determinar isso mesmo sem ponteiro, tá ligado? Você vai ter que ler as horas E as horas que você vai ler Não vai ter orientação Mas você vai ler É como amar Amar não tem certo Amar não tem regra Não tem nenhum manual O amor não tem manual O relacionamento não tem manual Você tem que construir Sem ponteiro Cada casal é um casal Cada experiência que você tem afetiva é uma experiência Cada vida Convivida ao lado de alguém que você ama É uma vida É única E não tem como Nunca tem orientação Nunca tem resposta Você sempre está construindo O tempo Construindo a vida Construindo a realidade Essa frase é sensacional Sabe? Você tem que ter ação E ter companheirismo E não é essa ação e companheirismo É troca, né? É... Não é a palavra? Esqueci a palavra agora Não é? Comprometimento Não é? Comprometimento É... Ah, esqueci a palavra Esqueci a palavra Então Depois eu lembro, talvez De todo modo Você tem ali Uma vida em comum, tá? Aí você e eu Nós somos muito jovens Aqui já defini que eles ainda Têm muito a aprender Muita coisa a desenvolver, né? É... E para de admitir Que alguém nesse mundo Pode ser assim Nós somos muito jovens Para saber É... Que somos jovens Sabe? Aquela arrogância Aquela energia Aquela... Digamos Imaturidade Vou ler Aquela... Putz, cara A ansiedade A cobrança Entre outras características Que temos, né? Lembra da palavra Reciprocidade, tá? Então aqui, ó Tem que sempre ter uma Reciprocidade constante, tá? Reciprocidade que constrói O contexto No caso, né? E aqui, ó Para de admitir que alguém Nesse mundo Pode ser assim Ou seja Temos essa dificuldade Em lidar com Nossa própria Nossa própria identidade Nossa própria Nossas próprias características, né? Aí ele volta Que na sua marca Ou seja Na sua e na nossa marca, né? Toda vez Ai, essa questão me irrita Mas tá tudo vez aqui, né? E aí começávamos a correr Ou seja Estamos lado a lado Correndo lado a lado Pelo tempo frio Que nos cercava Contexto de mundo Novamente Nossa marca Nós não perdemos Nós não perdemos Os nossos espíritos Isso é lindo O amor nunca arrefeceu O amor E o companheirismo E a reciprocidade E a vida Como Como laço afetivo E laço de existência Se manteve Nós mantivemos Nosso caráter Nossa Nossa Nosso carinho Sabe? É isso E o espírito é isso Representa isso Ele mantém a estabilidade Mesmo em toda Tempestade O espírito tá ali Ele continua Em busca do coração Dos nossos sonhos Olha isso Que legal Então em busca do que? De amar um ao outro O coração dos nossos sonhos É você Que eu amo E se você me ama Eu sou o coração Do seu sonho Então a troca de corações Entendeu? O coração O meu coração Não está no meu peito Está no seu peito Porque o meu coração É o seu coração E você também Não tem coração Dentro do seu peito O seu coração Está no meu coração É como se o sangue E a vida que nutrisse A um ao outro Não estivesse no nosso No nosso corpo particular Mas sim no corpo do parceiro Né? E nós chamamos Um ao outro Essa Essa gravidade Gravitação Essa Identidade de casal Né? E então Nós dois Em sua marca Toda vez E aí começávamos a correr Pelo tempo Frio que nos cercava Na sua marca Nós nunca paramos Nunca desistimos Olhamos para nossos sonhos Agora novamente O sonho coletivo Nos sentimos capazes De alcançá-los Ou seja Juntos Podemos Na sua marca Toda vez E aí começávamos a correr Viver Viver no mundo No contexto Na relação Pelo tempo frio Pelo tempo frio Pelas dificuldades Atritos E enfim Percalços Que nos cercava Na sua marca Nós não perdemos Os nossos espíritos Em busca do coração Dos nossos sonhos Nós chamamos Um ao outro E Ó E então Nós dois É assim É linda Essa narrativa É com certeza Uma história de amor Né? E claramente Aqui é um amor afetivo Romântico Né? Não é um amor De amizade Eu acho lindo Cara Essa letra é incrível Mas é difícil Tá? É uma leitura É... Eu não sei a tradução Né? Mas não é uma leitura Tão imediata Assim E agora Pessoas Vou partir aqui Nem vou gravar Mais ali É... Vou gravar só Meu rosto mesmo Eu vou ouvir Comentar brevemente Só brevemente A melodia Tá? Tem seis minutos De melodia Mas vamos lá É uma melodia Muito interessante Assim Muito encorpada Eu vou tentar É... Eu deixei mais baixo Aqui né? Pra poder comentar Um pouco Mas assim É mais uma prosa Mesmo Tá? E daí eu não vi O clipe Nem nada Tá? Eu tô comentando Apenas Ele não conectou O meu fone Peraí Ele tá no... No... Ao vivo Aqui do... Do celular Só ver se meu fone Tá ligado Eu pensei que o fone Tava ligado Será que eu não Conectou o fone Por algum motivo? Tá ligado o fone Por que que não deu Sincronia com o fone? Às vezes o celular Não reconhece O... O fone Não recalhe celular Ele não sincroniza Por algum motivo Eu desliguei Vou desligar de novo E às vezes Ele dá a dupla Dupla É... Foi engraçado Até esses dias Ele deu duplo som Ele tava tanto No alto-falante Quanto no meu fone E eu achei estranho Vamos ver se ele não vai Fazer a mesma coisa agora É perigoso fazer Tá? É... Ele tá... Ele tá só aqui mesmo No celular Como é que resolve isso? Infelizmente reinicia no celular Só que é horrível Então eu vou ouvir a música Como é que eu ouvi essa música? Eu era pra comentar com vocês Porque eu não posso ainda Lavar o som ali Ah... Essa rápida eu caio Rápido Essa rápida Eu vou usar o outro celular Vai demorar a reiniciar Desculpa pela distanção de vídeo, tá? Porque eu vou usar o outro celular Pra conectar o fone Eu vou desconectar esse aqui Vou desligar esse celular Eu dei errado É... Cometeu uma falta de sincronia Que ele já tinha feito ontem Eu vou ter que reiniciar ele De um modo ou de outro Então eu desligo ele E uso o outro Pra ver a música E eu preciso É... Ouvir ela no fone de... De bluetooth Porque se eu ouvir no fone daqui Eu vou ter que zerar o som O que é possível também É zerar o som E ouvir aqui de fundo Não é nada tão... É... Digamos... Errado Não posso brilhar também Mas eu posso cortar o tracionário E fazer isso É mais rápido até Porque o celular vai demorar um pouco pra ligar O que eu vou fazer? Vou pegar o fone normal Tá? O celular já ligou O celular ligou rápido Vamos ver Dá pra fazer pelo celular mesmo Celular secundário aqui De... De... Decape de informações No youtube Isso aqui não tem no youtube Fazer pesquisa no google Enquanto minha gata A... A sua surtadinha ali na... Na cozinha Eu tenho que conectar o fone aqui Porque o fone tá pareado com o outro Eu não parei automaticamente com o celular Vou fazer o bluetooth parear aqui Que é mais um momentinho de pausa Bluetooth e... Isso aqui Conectado Agora vamos lá Agora vai, cara Agora vai Sério Perdão, hein Pela delay Coisa de coisa que faz ao vivo as coisas, né? Fica editando ao vivo Faz as coisas ao vivo Dá nisso Mas tá conectado Só tenho que ver se ele vai Olá Não? Acho que o meu fone tá com o pau, cara Não é culpa do... É Não é culpa do celular É culpa do fone bluetooth Meu bluetooth tá dando pau Na hora de sincronizar por algum motivo Não é culpa do celular Ah, descobri Descobri ao vivo Que o meu fone tá indo pro saco Esse fone aqui tá com defeito O bluetooth dele não tá adequado Não tá funcionando direito Agora vamos pra terceira opção Que é Desmutar o som aí do... Da trilha de fundo E da descrição da música breve Foi um desastre que eu fiz aqui, né? Na portabela Cortando o som de fundo Eu corto por aqui também Agora eu coloco ali On your mark A música em si E eu uso por aqui Infelizmente Nossa Que rolê, mano É uma música Bastante acolhedora, né? O AMV O clipe também é lindo, né? Podem presenciar ali Na descrição do vídeo Qualquer coisa E essa música Ela tem toda uma pegada De você ambientar O ouvinte Em É Sons assim de A voz é bastante melódica, né? Ela acolhe você Eu tô vendo especificamente Do clipe Então ele tem poluição Do... Da sonoplastia Dos eventos que acontecem, né? Porque tem ali O som das naves e tal Mas é bem legal ver O quanto ela é uma balada De... Como pode dizer? Ela é bastante narrativa Ela tem uma arma assim Meio de tristeza Ela é uma balada melancólica Né? Ela É uma música Meio sofrida Na verdade Mas a música dele A vocalidade Os vocalistas São muito interessantes, né? Eles têm uma voz Muito bonita Eu não sou muito fã De Shane G. Aska Na verdade Eu não gosto muito Das músicas Do estilo musical deles Porque eu já ouvi Algumas coisas E eu não gostei Mas essa música Ela é bastante Assim De... De épica Ela tem... Ela encaixa muito bem Com o contar De uma história Na parte De cantar mesmo, né? Na parte De ela desenvolver E eles têm todas As marcações ali Onde eles vão É... Apresentando E dando ápices E depois também É que ápices Que vão Acolhendo A nova parte Da música E a música Ela começa a engrandecer E parte... Ela para ser um pouco Melancólica E ela para ser mais resiliente Mais perseverante Na parte aqui Que ela começa A ter as partes De... Quer ver? Vamos pós-Z Quando ele fala Que estamos andando Pelo mesmo vento Frio que nos cercava E não sei o que lá Ele começa assim Aí ele começa a ser mais A música Ela dá uma distendida Sabe? Ela começa a se tornar E tem um coral Até por trás Que é muito interessante O coral O eco, né? E aí começa a ficar assim Mais tipo Estamos concretizando Estamos nos esforçando Estamos prosseguindo E ela sempre tem Esse ar de fantasia Sendo realizada Ela é muito boa Para a trilha sonora De anime, cara Entendeu? Para contar a história A música em si É uma história Ela tem toda essa pegada Incrível que ela encaixa Muito bem com o anime Mas ela em si Sozinha A própria música em si Ela tem toda essa balada Romântica Que é inevitavelmente Uma história sendo contada É inevitavelmente Claro que O clipe do Miyazaki E a letra da música Não sincronizam Tá? Não sincronizam Eles não dialogam Eles não são a mesma coisa Eles são bem diferentes Apesar disso Ele tem sempre aquela pegada De Ah, estamos debatendo Tem meio que uma conversa Enquanto canta É uma música De diálogo Ela dialoga Com o relacionamento O relacionamento Que ela tá narrando A gente tá narrando O relacionamento Ela dialoga Com o relacionamento E ela vai dando Aquelas intensidades Lembra muito mesmo Como se eu soubesse Japonês, né? Obviamente Lembra muito Uma relação viva Ela materializa A relação Que ela narra Então ela é uma coisa Muito interessante Essa pegada De você não apenas Narrar musicalmente Sonoramente Mas você consegue Vivenciar Com a imaginação A relacionamento Do casal Da música Sabe? Então a letra Sincroniza muito bem Com a narrativa Eles conseguem fazer Uma narrativa Com a letra Logicamente como base Mas a história contada Ela é muito sólida Ela é muito sólida E ela vai percorrendo Assim Você Numa nostalgia Vivenciando aquele sentimento E é sentimento mesmo Mesmo você não sabendo O japonês E não entendendo Não entendendo Necessariamente as palavras É sempre essa Essa Como pode dizer Essa Esse conflito positivo Que vai ascendendo Para um destino E o destino Ele apesar das amarguras Porque é uma música Um tanto Sofrida Tem um sofrimento Interno a ela Não é uma coisa Totalmente bacana Assim Sempre tem um conflito Ela é uma música De conquista De percurso Com esforço Não é uma música De resultado imediato Por assim dizer E daí ele chega E retorna Aí ele volta A reenfatizar Todo percurso A música tem essa pegada De resetar Que ela tem o refrão Ela reseta E o Miyazaki Faz a mesma coisa No anime No clipe É mó legal Que ele tem dois fins O clipe Ele tem o fim ruim E tem o fim positivo Que é o happy ending E é muito legal Que tanto o fim negativo Quanto o fim happy ending Tem a O grande vínculo afetivo Entre os protagonistas Por assim dizer É inevitável o vínculo Mas ela é muito Muito mais Muito épica mesmo Muito fantástica Essa melodia Da música como um todo E como eu posso dizer Cara Ela tá bem no fimzinho agora Tá quase chegando no clímax Não Tem um minuto ainda Mas Ela vai acompanhando você Assim Como ele disse Você vai até o fim Da vida Ao lado E a música repete Isso Estamos ao lado Estamos ao fim Estamos nas circunstâncias Do frio Estamos Competindo E ao mesmo tempo Fortalecendo um ao outro Engrandecendo um ao outro E eu sou você E você sou eu Sabe? E vamos descobrindo o mundo E o amor em si Sem orientação Como eu tinha dito No relógio sem ponteiro E essa É a essência da música Cara A essência é essa E aí tem o desfecho O desfecho é muito bonito Eles vão numa lentidão Assim On your mark Não sei o que lá E vai diminuindo o tom E vai se despedindo É uma despedida É uma despedida Com uma melodia Muito agradável E o som vai ficando mais Lento e gradual E as notas também Vão se tornando mais Gradualmente menos intensas Aí ele tem o O refrão final E a música é magnífica Cara Eu adoro essa música Cara de coração Adoro mesmo Cara Muito bom Muito bom Gata Né gata Então esse foi O nosso narrativo musical Que durou meia hora Por causa também Das pepinas Que eu tive que enfrentar Descobri que o meu fone Tá com um pau Pra sincronizar Tá com frescura Antes e agora Descobri que ele tá Com muita frescura Pra sincronizar o bluetooth Eu vou testar Vou fazer uns testes Mas talvez eu tenha perdido o fone Pode ser que o fone Tenha dado pau mesmo Né gata feliz Gata feliz É isso pessoas Grata aí pela presença Desculpa aí pelas Pelas improvisos Ah não vou me estender mais Porque o vídeo já tá longo Mas essa aqui É algo que vale a pena Comentar bastante Na uma obra Uma música interessante Né Uma sonoridade incrível Uma letra bonita E minha gata Para de pegar o teclado Gata Para de pegar o teclado Gata É isso pessoas Grata aí Até a próxima Falou Zé Desculpa pela Pela bagunça Acontece Máu Zé Tchau